Olá pessoal, chegando com as últimas notícias do dia atualizada, mas antes já quero pedir a você que já deixa aquele likezão que você sabe que ajuda bastante aqui no nosso canal. E você que ainda não for inscrito e curte esse tipo de conteúdo, já clica no botãozão vermelho aí inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações e assim toda vez que eu soltar um vídeo novo, você vai receber na mesma hora aí no seu celular, sigilo de Bolsonaro quebrado, Biden e muito mais. Assista o vídeo até o final que tem notícia bombástica sobre o presidente dos Estados Unidos. Vamos lá para as últimas do dia. Não recorreu, não recorreu, é a lei, às vezes é difícil entender o que é a lei. Ele encerra esses pontos que eu acabei de trazer antes, ele mencionou os dados sensíveis, o que não aconteceu ontem com os encontros com o sacerdote da Michele Bolsonaro e o seu pastor. E emendando a tudo isso, ontem, depois desse primeiro vazamento, o governo divulgou nessa manhã os gastos com cartão corporativo na gestão de Jair Bolsonaro. De acordo com os dados, o ex-presidente gastou pouco mais de 27,6 milhões de reais em quatro anos. Para quem nos acompanha, está aí um gráfico com os gastos, eu vou pedir para colocar de novo. Mesmo corrigido pela inflação, esse valor é menor do que Lula e Dilma gastaram em seus mandatos. Segundo o levantamento do portal Poder 360, com a correção pelo IPCA, Lula gastou 59 milhões de reais só no primeiro mandato, entre 2003 e 2006, e outros 48 milhões de reais no segundo mandato, entre 2007 e 2010. Já Dilma Rousseff teve um gasto de 42 milhões de reais em sua primeira gestão e 10 milhões de reais na segunda gestão, que durou um ano e meio, quando sofreu impeachment. O sucessor Michel Temer, por sua vez, foi o mais econômico. Gastou 15 milhões de reais no cartão em dois anos e meio. Essa divulgação, Nogueira, ela vem a favor ou contra do presidente Jair Bolsonaro? No caso, a favor, porque ele gastou menos que Lula e Dilma, que são seus adversários políticos. Então foi muito curioso, porque havia a menor expectativa sobre esse sigilo do cartão de crédito corporativo do presidente Bolsonaro, e de repente se descobriu que ele gastou menos do que nos governos do PT. Agora, Pavinato, eu resolveria esse problema de forma muito simples. Torna tudo transparente. Todo mundo aqui que tem um cartão de crédito em casa não recebe todo mês um extrato? Então todo mês o extrato do cartão corporativo, de todos os governos, coloca lá no portal da transparência para que a sociedade inteira saiba como são gastos, os impostos que nós pagamos em última maneira, e resolve o problema. Você pode usar, Nelson, o cartão corporativo para ir em uma casa de tolerância? Pode? Não pode, não pode usar. Eu posso usar, eu sou o presidente da República. Eu vou a uma sauna na Vila Mariana, eu posso usar para pagar? Pavinato, a gente está falando sobre transparência, publicidade, que são princípios da administração pública. No mesmo artigo que fala da publicidade, fala da moralidade, por exemplo. Então tudo que tem a ver com a administração pública, e principalmente dinheiro público, tem que ter a ver com moralidade. Então, se for para gastar dinheiro do cidadão brasileiro com atos que possam ser, no senso comum, imorais, não pode. Mas não só, mas a lei tem o serviço especial. Se é corporativo, tem que ser só para o serviço. Eu não posso ter gastos pessoais nesse cartão, posso? Posso? Pela lei? O povo de casa precisa saber, precisa ser claro isso para eles. O cartão corporativo pode ser usado livremente pelo presidente da República, desde que atenda aos princípios de moralidade e todos os princípios da administração pública, inclusive da transparência, eu concordo inteiramente com o que o Nogueira falou aqui. Já deveria ser público do início ao final, porque é dinheiro do cidadão. Aliás, por que é que numa licitação, num concurso público, numa compra que é realizada, em qualquer outro tipo de gasto da administração pública, tenha transparência? No pagamento do salário, você consegue saber o salário de todo mundo hoje no site da transparência? Por que é que o cartão fica sob sigilo? Então não deveria estar sob sigilo, porque justamente tem a ver com a administração pública. E também, pelo mesmo motivo de ter a ver com a administração pública, é que as visitas, por exemplo, ao Michel Bolsonaro, não deveriam ser esforças. Porque não tem a ver. Tem a ver com intimidade, com privacidade, que não são de interesse público. Ninguém tem a ver com direitos básicos fundamentais da personalidade, que significa direito da intimidade de alguém. Então, tudo que é público e tem a ver com interesse da população, dinheiro da população, tem que ser público. O que não tem, não tem que ser público. Dani, imagina, eu posso pagar a minha academia com cartão corporativo? Bom, Pavinato, quando nós olhamos ali o que pode ser feito, na verdade não existe limite, ali tem serviços especiais. O que pode ser esses serviços especiais? Pronto pagamento. Bom, isso pode incluir qualquer coisa, na verdade. E eu concordo, sim, com o Luiz, que ele fala sobre a transparência, o Nelson também, mas eu acho que precisaria ir além dessa questão para a gente conseguir resolver, porque gastos de milhões, sendo que quando a gente verifica, o cartão corporativo foi criado pelo Fernando Henrique Cardoso. Ali nós não temos, efetivamente, um limite sobre o qual se deve ser respeitado. Portanto, cada um aqui tem um limite dentro do seu cartão de crédito. Portanto, eu vejo que a presidência também deveria ter um limite para que pudesse utilizar de uma forma mais adequada, porque quando a população verifica milhões de gastos, isso é uma discrepância muito grande com a realidade nacional. Portanto, eu vejo essa questão da transparência como prioridade, mais estabelecimento de limites e mais critérios também para o cartão corporativo presidencial. Mas olha, eu vou querer saber o seguinte. Se você que está na sua casa, ah, eu tenho sigilo às minhas ligações, ninguém pode interferir na sua mensagem, o nudes que você manda para o outro. Ninguém precisa saber da sua fé, das coisas que você faz, das suas crenças, das suas taras sexuais. Isso faz parte da sua vida privada. E você troca isso com quem você quer. Quando quebram, tantos casos que a gente viu de exposição, de vídeos de ex-namorados que fizeram aquele vídeo no momento do amor, depois no momento do estranho amor, alguém coloca no ar. Então, o que aconteceu com a Michelle Bolsonaro ontem foi uma quebra de sigilo da sua vida privada, no que é mais caro para a população brasileira, que é no exercício da sua fé. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso? Deixa aí seu comentário para a gente ficar sabendo, porque está sendo a cada dia mais hilário, mais engraçado esse tipo de situação do que espantosa, né? Porque eles esperavam... Olha, o que eu mais ouvi aqui é o tal do sigilo de 100 anos, né? E até agora não teve nada assim demais. Bom, durante o café da manhã com jornalistas, Lula disse que o mercado financeiro não tem coração, nem sensibilidade, nem humanismo. O presidente voltou a criticar o uso da palavra gasto para se referir a investimentos em saúde, educação e assistência social. Abro aspas. Qual a preocupação das pessoas com o governo PT? Nenhuma. Às vezes fico muito irritado e peço desculpas para as pessoas, mas o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, não tem humanismo. Fecho aspas. Bom, isso aí parece com os últimos anos do governo PT, está no Guilherme aqui, mas tantas UTIs foram fechadas... O número de UTIs que foram fechadas nos últimos anos do governo PT, em razão dos investimentos para a Olimpíada das Copas do Mundo, daria para salvar cerca de 100 ouvidas na pandemia. Robinato, o presidente Lula precisa entender que o mercado não tem coração, mas o mercado tem dinheiro para financiar os investimentos de que o Brasil precisa. E o governo não tem dinheiro para financiar os investimentos de que o Brasil precisa. Ou seja, ou o governo Lula entende que ele tem que atrair o capital privado para financiar as obras, os investimentos do país, ou o governo sozinho não consegue fazer o Brasil crescer. Então, vamos parar com essa ladainha de que o mercado não tem coração. Na verdade, o mercado, esse ser obscuro mercado, nada mais é do que o conjunto de todos os investidores brasileiros e estrangeiros que têm dinheiro, colocam dinheiro no Brasil, nas empresas brasileiras, no próprio governo, porque quem financia a dívida do governo são os investidores, exatamente o mercado financeiro. Então, sem o mercado, não há nenhuma chance do governo Lula ter êxito em termos econômicos. É surpreendente, né, como tem muita gente que acha que o dinheiro vem do governo. O governo, ele não tem dinheiro. Nós trabalhamos e pagamos imposto, aí o governo pega, né, esse dia do imposto. Empresas grandes, mercado, geram imposto para o governo. O governo não tem dinheiro. A esquerda precisa entender isso daí, né? Vamos ver esse outro vídeo aqui. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afirmou que as ações de segurança pública que seriam tomadas nos atos de vandalismo no último domingo foram sabotadas. Mas vocês sabem o que significa? Por que a palavra sabotagem existe, queridos? Porque em francês, sabor é tamanco. Sabor é tamanco. E o que acontecia quando os empregados que usavam tamanco iam para as fábricas, usavam para estragar a máquina e parar a operação, jogavam tamanco na engrenagem. Aí virou sabotagem. Sabotagem. Não é que vem de sabor, que é tamanco. Ora, um pouquinho de cultura. Como é que é a palavra? Sabotagem, que vem de sabotamanco. Então, o Ibanez disse que a operação foi sabotada. De acordo com os advogados de defesa de Ibanez, ele recebeu informações incorretas sobre as ações de segurança na esplanada dos ministérios. Abro aspas aqui. Portanto, não se pode dizer de maneira nenhuma que estivesse conluiado com o movimento que se deu. Fecho aspas. O governador deu uma entrevista a um canal de TV aberta e disse que Anderson Torres não havia o comunicado de sua viagem aos Estados Unidos. O ex-secretário de segurança pública teria embarcado na madrugada de sábado, dia 7, e Ibanez afirma que só soube da viagem depois que Torres desembarcou na Flórida. E aí? Há uma possibilidade, Nogueira, do Ibanez não ter sabido ou ele está tentando só empurrar a culpa? Nelson, também fiquem à vontade para dialogar. Olha... Aqui é o Linha de Frente, não o Pingos nos rios. Então, aqui nós podemos dialogar uns com os outros. Pobinato, eu diria o seguinte. Eu acho uma presunção, digamos assim, uma ideia de estar acima de todos. Qualquer membro da justiça tentar concluir o que se passava pela cabeça do governador. Por isso que eu considero que esse afastamento dele por 90 dias é uma decisão jurídica exagerada, na minha modesta opinião. Eu que acompanho mais a área de economia. Agora, estarrecedor para mim mesmo, nisso que você acabou de ler, Pobinato, é saber que o secretário de segurança pública, um, viajou sem o conhecimento do chefe, e dois, tirou férias três dias depois que assumiu o cargo. É suspeito. Eu não entendi essa... Tudo bem. É no mínimo vergonha ali, é. É no mínimo vergonha. É, meus amigos, olha aí. Mais documentos, né? Do governo, são encontrados em residência desse cidadão aí, né? É, e as coisas não foram divulgadas porque é sigilo ainda, né? Então, nada foi divulgado, o que foi achado, só que é grave. São coisas graves, né? E esse governo aí, Joe, né? Ele é de esquerda, né? Todo mundo já sabe. Então, onde esse pessoal passa, eles tendem a fazer um total estrago, né? No país que eles passam. E olha mais essa aqui, ó. O 9, né? Está com medo das FA. Pediram até para ele acionar a GL, né? E ele disse que não iria acionar porque senão eles iriam se voltar a ZFA, iria se voltar contra ele, iria tirar ele do cargo que ele está agora no momento, né? Então, ele está com muito medo, muito medo de acontecer alguma coisa. E por isso que eu acho, e é o que muita gente está falando, que tudo que aconteceu no domingo foi algo bolado, né? Tinha a mãozinha deles ali por trás de tudo isso. Não estou afirmando, mas muita gente está falando isso daí, que tinha um dedinho deles ali, que aquilo ali foi bolado e não foi feito pelo pessoal da direita. O que vocês acham? Já deixa aí o seu comentário, a sua opinião sobre esse assunto. Vocês acham que foram realmente o pessoal da direita que fizeram aquelas quebrações ali? Ou foi algo bolado pelo pessoal da esquerda? Deixa aí o seu comentário, não saia sem deixar o like. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.